E aí pessoal, vamos ao sexto dia de jogo gratuito pela Epic Games, hoje ela está dando o seconde este jogo aqui, é um jogo que tem 9 GB para você baixar, bem pequeno, mas porém eu já comecei tendo problema ao resgatá-lo, ele aqui pelo launcher da Epic, quando eu clico aqui eu não vou clicar porque senão vou ter que reiniciar o launcher, esse launcher demora bastante, quando eu clico ali para resgatar ele abre uma tela branca e fica naquilo, então eu tive que ir lá no navegador e estar resgatando pelo navegador e vim aqui e baixei, lembrando que ele vai ficar disponível até amanhã dia 22 até as 13 horas da tarde, depois nós vamos ter outro jogo misterioso, e aí já começou os problemas ao resgatá-lo né, Quando eu clico aqui para jogar, ele vai me dar isso aqui, que o player não suporta o sistema operacional, então ele já detectou aqui que está com o INE, que é Linux, alguma coisa do tipo, eu vou dizer que vou querer assim mesmo, ele já está falando aqui para mim que os meus drives da placa de vidro estão desatualizados, eu vou dizer que quero jogar assim mesmo, Ele vai abrir e aí ele vai começar a fazer aquele log de erro né, para você poder enviar, eu vou cancelar aqui tá pessoal, porque não convém ficar esperando isso aí, nem faz, enquanto ele fecha aqui, e aí de curiosidade eu fui lá na Steam né, ele também tem na Steam, é um jogo de acesso antecipado, Esse jogo já, ele já está em acesso antecipado desde 13 de outubro de 2020, ele é um cooperativo online, cadê, aqui ó, cooperativo online, e aí eu fui lá no protodb.com, ele é bronze e a curva está descendo, aqui a setinha está descendo, há 3 semanas atrás não conseguiu, há 1 mês não conseguiu, há 1 mês não conseguiu, 1 mês não conseguiu, há 9 meses ele conseguiu aqui, mas tem algumas, diz que conseguiu né, E há 10 meses não conseguiu, há 11 meses, há 1 ano conseguiu, eu dei uma procurada aí em outros locais também, e me disseram, me disseram não, e eu estava lendo que não conseguiram rodar esse jogo, então se você conseguir, deixa nos comentários que você pode estar ajudando outra pessoa, a minha opinião aqui, isso é o anti-cheat dele, não é easy anti-cheat não, ele deve ter um anti-cheat proprietário aí, coisa do tipo, que ele já pega logo no começo, que não é o sistema operacional compatível, Então tá aí, eu já vou, eu vou deixar ele aqui até o final né, dos 15 jogos, então 6 jogos, Xenon A3, Neon Abyss, Remaint Frontier, Loop Hero, The Vanish, e hoje o Second Extinction, então fique ligado aí amanhã, depois das 13 horas da tarde, vamos ver qual joguinho ela vai estar soltando aí, para nós podermos, estar resgatando. Até agora apenas um jogo, não foi possível jogar, 5 foram possíveis, e 1 não foram possíveis, o sexto jogo não foi possível, ok? Se você gostou desse vídeo, foi útil para você, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações, e não esqueça de deixar o seu like. Você também pode estar compartilhando esse vídeo com seus amigos, as suas redes sociais, para você poder estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho